As visões da Raven, título original. Tati Sue Raven, é uma popular série de televisão norte-americana do Disney Channel, que foi ao ar de 2003 a 2007. A série foi estrelada por Raven Simonet, que interpreta Raven Baster, uma adolescente com a habilidade de ter visões sobre o futuro. Embora a série original tenha terminado após quatro temporadas, houve um spin-off chamado Raven Zomi, que estreou em 2017 e continua a história de Raven Baster, como uma mãe solteira de gêmeos aqui, estão 50 curiosidades sobre a série original, e seu legado sobre a série data de estreia. A série estreou em 17 de janeiro de 2003 no Disney Channel. Personagem principal. Raven Baster é uma adolescente com habilidades psíquicas, que muitas vezes tenta alterar o futuro com resultados cômicos. Origem do nome. O nome da personagem principal, Raven, foi mantido igual ao nome da atriz para simplificar a produção e promover sua marca pessoal. Temas importantes. A série abordou temas como amizade, família, diversidade, autoestima e inclusão. Gravações. As visões da Raven, foi filmado no estúdio Sunset Las Palmas em Hollywood, Califórnia. Primeira série do Disney Channel. Foi a primeira série do Disney Channel a alcançar a marca de 100 episódios. Spin-offs. Teve dois spin-offs diretos. Cori na Casa Branca, centrado no irmão mais novo de Raven, e Raven's Home, que mostra Raven adulta. Primeira a ser renovada para uma quarta temporada. Foi a primeira série do Disney Channel a ser renovada para uma quarta temporada. Trajes de Raven. A personagem é conhecida por seu senso de moda e disfarces criativos, usados muitas vezes para tentar alterar suas visões. Mudança de título. Originalmente, a série seria chamada de Tifuturi e Isonmi antes de ser alterada para Tati Suu Raven sobre o elenco Raven-Simoné. Além de estrelar a série, Raven-Simoné também foi produtora executiva de vários episódios. Orlando Brown. Interpretou Eddie Thomas, melhor amigo de Raven. Orlando Brown e Raven-Simoné eram amigos próximos na vida real durante as filmagens. Anneliese Vander Paul. Interpretou Chelsea Adaniels, a melhor amiga de Raven. Ela era a última integrante principal a ser escalada para a série. Kili Massey. Interpretou Kori Baster, o irmão mais novo de Raven. Ele ganhou seu próprio spin-off, Kori na Casa Branca. Keiakristal Keimar. Interpretou Tanya Baster, a mãe de Raven, que deixou a série na terceira temporada. Rondéi Seridan. Interpretou Victor Baster, o pai de Raven, e continuou no spin-off Kori na Casa Branca. Convidados Especiais. Ao longo das temporadas, a série contou com a participação de várias celebridades, como os Jonas Broters e Kindi Lauper. Talento musical. Raven-Simoné e Orlando Brown realizaram várias performances musicais durante a série. Dublagem em português. A dublagem brasileira da série foi realizada no Rio de Janeiro, com Luisa Palomanes dublando Raven. Raven-Somi. Anneliese Van Der Poel, voltou a atuar ao lado de Raven-Simoné no spin-off Raven-Somi Produção e Desenvolvimento Criadores. A série foi criada por Michael Poris e Suzanne Sermann. Inspiração. A série foi inspirada por sitcoms clássicos.